Fala aí, players! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Hoje eu quero trazer pra vocês algo muito especial porque eu comprei o mais novo videogame que foi a fusão da Microsoft com o Playstation. Se liga só, eu tenho aqui hoje o Xbox One que roda controle de Playstation. Olha isso, galera! Prestem atenção aqui. Temos o X-Game com 600 jogos em um e HDMI, galera! Tá achando o quê? 4K aí? 4K é novidade? Não! HDMI é novidade! Aí você deve estar pensando, é só mais um videogame que vai rodar jogos do Nintendinho. Não, você está completamente enganado dessa vez. E, meus amigos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir demais esse Xbox One aqui. Mas antes, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também deixa o seu joinha porque isso me ajuda muito. E se você gosta desses vídeos onde eu trago pra vocês essas maluquices que eu compro, essas coisas doidas, deixa o joinha aí. E quando vocês esquecem de clicar no botãozinho gostei, o YouTube entende que você não quer mais receber os vídeos do canal. Então, arregaça o like e vamos abrir essa bodega. Cuidado. Ah, aqui atrás eu não mostrei pra vocês, ó. Olha só os gráficos ultra realistas, crianças brincando. Isso aqui, vocês estão ligados, né? Última geração, HDMI. Vamos abrir, então. Abre aqui. Ó, meu Deus, é muita tecnologia pra caixa. Eu sou muito burro, eu tava tentando abrir o negócio do jeito errado. É só fazer assim, ó. Como eu estava dizendo, é só fazer isso daqui, ó. Ó, meu Deus. Pera aí que isso aqui... Isso aqui eu vou deixar por último. Vou deixar essa belezinha aqui por último. Além disso, como vocês podem ver, eles tiveram um trabalho muito sensacional aqui dentro. Olha, é sério, o negócio bem assim. Dois controles de USB aqui, ó. Como vocês podem ver. Como vocês podem ver de perto aqui, o controle é bem bonito, por sinal. São iguais. Gostei aqui do analógico. Os botões são bem macios. Aqui atrás, ó. Ó, não tem pilha, hein? Não tem pilha. Olha isso, cara. Um novo Xbox que não tem pilha. Caraca, evolução. E agora, por último, mas não menos importante, temos o videogame. Essa coisa bela que está aqui em minhas mãos. Meu Deus, véi. É bonito. O pior é que é muito bonito. Olha isso. Ó, é igualzinho o Xbox One. Idêntico, idêntico mesmo, galera. Se liga só. Aqui tem a entrada para os dois controles. Aqui seria onde entra o disco, né? Mas, obviamente, não tem a entrada do disco aqui. Temos aqui o botão de liga e desliga. Aqui temos a fonte, o cabo AV. Aqui o cabo HDMI. E isso aqui é a entrada para cartão de memória, galera. Bem completo esse videogame. Cara, sério. Sinceramente, achei um trabalho bonito para caramba. Ele é bem bonito. É branco demais. Achei muito bonito. Vai sujar bastante, provavelmente. Mas eu gostei do design dele. O design do Xbox é realmente bonito. É bem pequeno e muito leve. Então, vamos ligar essa bodega aqui e ver o que tem aqui dentro. E, mano, vocês vão curtir demais. Eu tenho certeza disso. Colocar um banquinho especial para ele aqui, né? Começar a instalação. Aí, galera. O videogame finalmente ligou. Vocês não fazem ideia do trampo que foi fazer isso aqui funcionar. Porque aquela história de HDMI lá, Ultra HD, não sei o que lá, mano, não funcionou nada. Eu consegui com muito custo fazer funcionar no HDMI, só que ficou sem áudio. Era para conseguir capturar com a minha placa de captura e ter uma imagem muito boa do console. Mas não deu certo. Então, eu tive que recorrer ao cabo AV. Mas olha só que legal aqui. Como vocês podem ver, ó. Temos aqui Arcade, GBA, Super Nintendo, Mega Drive e NES Games. Quando estava dizendo na caixa que era 600 jogos em um, dessa vez eles não estavam mentindo. Isso aqui não é um emulador de Nintendinho. Olha, não. Vou provar para vocês. Olha que loucura. Vou entrar aqui no emulador de Super Nintendo. Olha o primeiro jogo da lista. Super Mario World. Mano, nossa, velho. Sensacional, ó. Tem aqui também Rockman, que eu gosto demais. Rockman X3. Ó, vamos olhar aqui do lado. Ah, nossa, Aladim. Ah, vou até colocar aqui para matar a nostalgia. Hahahaha, funcionou direitinho. Olha só. Finalmente comprei um videogame que presta, né? Que não é só jogos de Nintendinho. Caraca, velho. Esse jogo é muito bom. Fez parte da minha infância. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo. Muito louco. Vai. Vamos lá, Aladim. Opa, dá para subir aqui, hein? Espera aí. Deixa eu mostrar as minhas habilidades gamer. Como vocês podem ver, eu sou muito habilidoso, hein? Subiu. Pegar isso aqui. Aêêêêê. Está me tirando? Acho que eu não sei jogar. O que eu mais gosto desse jogo é isso aqui, ó. Esse parapente dele que eu posso planar no ar e subir nos lugares. Nossa, eu achava isso que legal demais, velho. É muito bom esse jogo, muito gostoso. E assim, é um jogo pequeno, mas é divertido para caramba. Ai, ai. Passamos a primeira fase. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Para vocês verem o tanto que eu sou fã de Aladim, eu tenho aqui a fita para o Super Nintendo e eu gosto demais desse jogo. É claro que eu não poderia deixar de fora o Super Mario Nossa, Super Mario é um jogo que... Todo mundo já jogou, né? Pode ser uma pessoa que nunca jogou videogame Mas sabe quem que é o Super Mario E não tem o que falar, né? Mano, esse jogo aqui é sensacional Opa, gacha aqui Só corre Vambora Falou Pega aqui o cogumelo E galera, tem muito jogo aqui Nossa, tem coisa demais Meu Deus Vamos testar agora de Game Boy e ver os... Nossa, imagina poder jogar Pokémon de Game Boy na televisão, vai Pokémon FireRed Pokémon Leaf Green aqui Crash Bandicoot 2 Crash of Titan Super Mario aqui também Caraca, véi, que da hora Naruto Consul 1 Meu Deus, eu joguei isso aqui demais no Game Boy Caraca, véi, que legal Então vamos colocar aqui o Pokémon Nossa, véi, sensacional Sensacional Olha que demais, véi Poder jogar Pokémon na televisão Caraca, mano, que maneiro Não precisar mais de emulador pra jogar A gente não pode vir aqui Ainda porque não temos Pokémon Vocês reconhecem essa música também? Crash Bandicoot 2 De GBA Nossa, véi Eu joguei isso aqui também no GBA Assim, é bem simples comparado com o de Playstation Mas era legal Era um jogo bacana pra você poder jogar no portátil E eu tô muito feliz que agora o Crash Bandicoot novo, né O remaster, vai sair pro Nintendo Switch Tanto que eu falei sobre isso lá no vídeo de jogos Que poderiam Que deveriam, na verdade, né Sair pro Nintendo Switch E aconteceu, galera Nossa, véi Tô feliz demais que deu certo E destrói as caixas Muito bom, véi Muito bom Ah, não Fiz besteira Até a música é igual, ó Dá aquela dançada Muito bom Agora vamos testar aqui os jogos de Mega Drive Vai Sonic 1, 2, 3 Sonic 3 The Blast Que isso? Meu Deus Tem Pokémon aqui, véi Aquele Pokémon Aquele Pikachu com o C Que o Wilson já fez vídeo muito tempo atrás Nossa Não, não quero nem passar Angry Birds Como assim? Como assim, véi? Meu Deus Não, pera aí Vamos colocar no Sonic aqui pra testar Vai, colocar o Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2? Ah, que susto Como assim? Ah, tá É o Sonic The Hedgehog 2 Vamos lá É o meu Sonic favorito Eita Olha o Sonic perdendo os anéis aí, galera Tem muito jogo Sem contar que eu posso colocar mais Com cartão de memória Eu não sei como que funciona bem Mas, ó Street of Rage É clássico também, hein Agora vamos testar os jogos de arcade Pra ver se funciona E olha só Que isso, mano The King of Fighters Tem aqui Capitão Comando Joguei muita versão que tinha Pro Playstation 1 Super Street Fighter 2 Com a capa do Street Fighter 4 Super Street Fighter 2 Shape of Edition Vamos aqui começar por Street Fighter, então Que estranho Parece que não tá rolando som Vixe Que mancada, hein Ah, que triste, cara Será então que não funciona direito Os jogos de arcade? Pô, que mancada Vamos testar aqui Outra aqui Opa Street Fighter Alpha 2 Deu sinal de vida, hein, galera Caraca, mano Aí os amantes de jogos de luta, ó Maneiro, mano Tá rodando bem bonitinho Assim, infelizmente Os outros lá Street Fighter 2 E o Turbo Não funcionaram Não faço nem ideia do porquê Mas o Alpha funcionou É, galera Esse videogame Eu tenho que confessar pra vocês Que eu curti bastante Só pelo fato de ter jogos De Game Boy E Super Nintendo Porque Game Boy Eu gosto demais E poder jogar na TV Eu achei isso muito legal Assim, tirando algumas coisas Como alguns jogos Ficam sem áudio O HDMI não funcionou Mas aparentemente Isso foi um defeito mesmo E pra quem não sabe Eu comprei esse videogame Na China por 50 dólares Então assim Foi um pouquinho salgado Mas é o risco Que eu tenho que correr, né Eu quis comprar pra trazer Aqui no canal Eu achei bacana E agora eu queria saber A opinião de vocês Deixe seu comentário Aqui embaixo Me falem se você curtiu Achou legal os jogos Que veio junto Você poderia ter mais Emulador ali Sei lá De Playstation 1 Por exemplo E se você curtiu o vídeo Deixa o seu joinha Porque esse vídeo aqui Deu trabalho demais Vocês não fazem ideia A bagunça que tá O meu quarto Depois de gravar isso aqui Porque foi uma Trabalheira pra fazer Esse videogame funcionar Então deixa o like Então deixa o like aí galera Porque isso vai me ajudar demais Se inscreve no canal também Ativa as notificações Me segue nas redes sociais E eu vou deixar aqui pra vocês Um vídeo mostrando O Polystation 3 Que eu comprei E aqui embaixo Uma lista muito interessante Dá uma olhada aí Que são dois vídeos bem legais Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau tchau E tchau